Bom dia, manhã de 20 de fevereiro, para mais uma dificuldade bíblica, e essa é a dificuldade de número 51. Vamos então ver no livro de Gênesis, capítulo 31, verso 32, quando Labão foi atrás de Jacó e diz, mas Labão estava atrás também dos ídolos da sua casa, que tinha sido furtado com Raquel, Raquel havia furtado os ídolos. E diz assim, Gênesis 31, 32, com que achares teus deuses, esse não viva, reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está contigo e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Surge uma pergunta, como é que poderia Deus abençoar a Raquel, quando ela roubou os ídolos do próprio casa do pai? Bom, Gênesis 31, 32, diz que Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa do seu pai, mas de qualquer forma, alguns dizem que Deus abençoou a Raquel por assim ter feito, até mentido para o seu próprio pai, Labão. Vamos à solução. Bom, a solução, a pergunta está incorreta. Primeiro, Deus não abençoou Raquel por ter roubado os ídolos da casa de seu pai. Ídolos esses que quando Jacó mandou que eles tirassem todos os deuses estranhos e ídolos do meio de si, em terraço, que ele queria fugir do pessoal de Siquém, ela acabou jogando fora. Então, Labão não descobriu que Raquel havia roubado os ídolos da casa de seu pai, e muito menos Deus abençoou por isso. Muito pelo contrário, há razões para crer que aquilo que Jacó falou que não viva, acabou expondo a Raquel mais tarde, quando ela, no seu gravidez, o seu segundo filho, Benjamin, Gênesis 35, 16 a 19, nós temos a descrição que Raquel veio a morrer ao dar à luz a Benjamin, o que mostra, às vezes, uma intervenção com relação a Gênesis 31, 32, aquilo que Jacó falou. E muitos atribuem a morte de Raquel, porque Jacó disse que não viveria aquele a quem fosse achado os ídolos. Então, o que nós temos, de fato, Raquel morrendo por causa, talvez, dos ídolos, ou que ela não aguentou a dor de conceber o filho Benjamin, o que acontecia para algumas mulheres. Tanto que ela chamou o filho de Benoni, filho da minha dor, e Jacó chamou de Benjamin, filho da minha destra. Muito bem, então, de forma alguma, Deus abençoou a mentira de Raquel e o fato de ela ter roubado os ídolos da casa de seu pai. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje, esperamos ter respondido de forma própria a essa pequena dificuldade. Lembre-se que a Bíblia não abençoa o erro das pessoas, mas a Bíblia relata os erros que essas pessoas cometeram. Então, nós temos mais um erro aqui de Raquel e Jacó não sabia, mas mais tarde, colocaram nas escrituras para saber o que Raquel fez e, de fato, não foi correto. Deus te abençoe, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, todos os dias nós colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica, à tarde para a noite, um verso por dia, e à noite, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.